Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando também aqui embaixo na tela, pra caso se você não me segue, me seguir lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje é terça-feira. Acabei de chegar do serviço, por isso que eu tô com essa cara de cansada, de cansada. Hoje é quarta-feira. Gente, eu tô perdida na semana. Hoje é quarta-feira. Vocês vão estar assistindo esse vídeo aí na quinta-feira. Acabei de chegar do serviço, tô suada, vou tomar um banho. Parei lá pra comprar algumas coisinhas. Vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês. E é isso aí. Vou colocar umas roupinhas pra bater, que eu ia colocar ontem, só que aí, gente, eu fui dormir muito cedo, eu tava bem cansada. E aí eu vou colocar essas roupinhas pra bater hoje, vou molhar minhas plantinhas, e vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então bora lá acompanhar. Bom, meus amores, comprei, passei no mercado, comprei batata. Hoje, como é quarta-feira, normalmente é bem em conta. Tava, se eu não me engano, 1,50 o quilo da batata. Comprei banana e comprei miojo. Gente, eu não sou muito de comer miojo, porque eu sei que faz mal pra caramba. Só que uma vez ou outra, assim, eu compro pra eu comer. Quando, às vezes, eu tô com preguiça de cozinhar, chego muito cansada, essas coisas, aí eu como miojinho, que é bem mais fácil, mais rápido. Aqui tá a minha bolsa. Como eu cheguei agora, eu vou levar ela lá pra dentro. Meu relógio também tá aqui em cima. Vou levar as minhas coisas lá pra dentro, gente, porque eu já cheguei e vim direto pra cozinha, deixar essas coisas aqui. O Angelo tá aqui, na sala. Dá oi, amor. Oi. Cara de sono. É isso, gente. O quarto do meu irmão tá aqui vazio, ó. Ele chega amanhã. Duas semanas longe. É isso, gente. Ó, durante a semana, gente, como que fica a minha cama. Antes, eu arrumava, eu forrava, tudo bonitinho. Só, gente, que eu tô, assim, chegando tão cansada, tão cansada do serviço. Eu já deixo a minha cama assim, porque aí eu só tomo banho, faço o que eu tiver que fazer e já deito ali, gente. Porque quando eu coloco os outros lençóis e tudo, aí eu tenho que tirar tudo. E aí, gente, eu tô chegando muito cansada do serviço, por isso que eu tô deixando a cama já assim. Meio que no esquema de chegar e dormir. Vou ver aqui uma roupa pra mim tomar um banhozinho. Colocar aquelas roupas pra bater. E é isso, então bora. Bom, amores. Já tomei um banho. Prendi aqui meu cabelo, que tá muito calor. E agora eu vou pôr aquelas roupas ali pra bater. Deixa eu acender aqui que tá escuro. E vou molhar minhas plantinhas, porque tá precisando molhar. Vou virar aqui pra vocês. Minhas plantinhas estão todas aqui em cima ainda. Como eu mostrei pra vocês da última vez, eu coloco elas aqui, gente, porque esse tempo está chovendo muito. E aí eu deixo elas aqui em cima, acaba molhando. E essas plantinhas aqui não podem molhar muito. Eu preciso dar uma limpeza nessa minha máquina. Olha como é que ela tá suja, gente. Tá muito suja. Eu preciso lavar ela. E preciso organizar de novo essa área, porque tá muito bagunçada. Eu nem vou mostrar pra vocês, porque tá feia a coisa aqui, gente. Mas prometo que eu vou dar um jeito em tudo isso, porque tá precisando. Gente, é muito difícil quando a gente trabalha fora, a gente, tipo, ser dona de casa e ainda trabalhar fora. Quando a gente tá em casa, é mais fácil, né, a gente cuidar de tudo, limpar tudo. Fica as coisas mais organizadas. Mas quando a gente trabalha fora, a gente não tem tanto tempo, né. É ainda mais eu que eu saio pra trabalhar. Eu saio pra trabalhar, gente, cinco e meia da manhã. E eu volto pra casa só. Eu chego em casa, na verdade, seis horas da tarde. Então, tipo, passo o dia inteiro fora. É muito cansativo você trabalhar fora e ainda cuidar da casa, organizar tudo. Mas, enfim, né, é a vida. Temos que trabalhar, não dá pra ficar parado, temos contas a pagar, né. Mas é isso. Já vou começar a organizar aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês também como que tá suja essa máquina. Eu vou lavar ela e assim que eu for lavar e organizar tudo, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já coloquei todas as plantinhas ali em cima, ó. E aí, gente, tem roupa aqui dentro e tem umas roupas aqui fora que eu já vou separar pra colocar aqui dentro. E aí, gente, tem roupa aqui dentro. Bom, amores, agora que eu coloquei aqui a roupa pra bater, enquanto bate eu vou molhar as plantinhas. Normalmente, gente, eu coloco água ali e vou colocando nelas. Por quê? Porque os potinhos são muito pequenos. E cacto, suculenta, essas plantas, elas não podem molhar muito. Então, eu só dou uma borrifadinha só na parte mesmo da areia, da terra. Não deixo pegar na planta. E aí, é assim que eu rego elas. Vou mostrar pra vocês. Eu faço assim, ó. Eu pego o borrifador e aí eu borrifo aqui, ó. Tá vendo? Só na parte da areia. Aí, os cactos do mesmo jeito, gente. Eu borrifo assim, só na parte da terra, pra água descer. Depois eu vou colocar as pedrinhas em toda a areia. Gente, eu nunca cuidei de planta. Só que a gente vai pegando uma certa idade e a gente começa a gostar, né? E aí, eu tô cuidando delas. E elas tão sobrevivendo, gente. Essa aqui, como vocês viram aí no último vídeo, foi uma das últimas que eu comprei. E aí, depois eu molho direitinho lá em volta. E aqui tem a minha orelhinha de Mickey, ó. Minha orelhinha de Mickey. E essa aqui, que é a minha suculentinha. E aqui estão as minhas plantinhas. Isso aqui, gente, é meu boldo. Eu já arranquei umas folhinhas ali pra fazer um chazinho, porque a gente tava com o estômago bem ruim esses dias. É muito bom o chá de boldo. E aqui tá minhas plantinhas, ó. E aí, gente? A roupa aqui já tá batendo, ó. Como eu falei, não reparem essa máquina, porque tá imunda. Tem muito tempo que eu não limpo ela, gente. Ela tá bem antiguinha também. Mas aí eu vou dar uma limpeza nela agora no final. E aí, gente? Quando eu for limpar ela, eu mostro pra vocês, tá bom? Porque eu tenho certeza que ela vai ficar bem, bem diferente do que ela tá. Gente, vou agora fazer uma coisa pra mim comer, que eu tô com bastante fome. O anjo, ele já foi deitar, gente, porque ele deita cedo. Ele acorda muito cedo pra trabalhar. Então, ele dorme muito cedo. E eu vou fazer uma coisinha pra mim comer aqui, gente. Eu acho que vou fazer um miojinho mesmo, que é mais prático, mais rápido. E eu acho que vou fritar um filézinho de frango. Vou decidir aqui o que eu vou comer. E aí eu já falo com vocês, tá bom? Coloquei aqui a água pra ferver. Vou comer o miojinho mesmo, que é mais fácil, mais rápido. E, como eu falei pra vocês, gente, não é sempre que eu fumo, né? Então, uma vez ou outra, pode. É a comida rápida. Gente, lembrei que eu comprei as mangas, ó. Tá aqui. Tá quase estragando já. Então, vou fazer um suquinho de manga. Ó, a outra. Vou fazer aqui um suquinho de manga pra tomar. Porque senão, gente, eu acabo esquecendo. Aí, ficando na geladeira, eu nem faço. Vou aproveitar aqui o meu liquidificador. Ainda tá funcionando, né? Tô vendo a hora dele parar, gente. E aí, eu vou fazer nele. Vou bater. Pra tomar antes que essa manga estrague. E aí, eu vou fazer nele. E aí, eu vou fazer nele. Gente, já terminei aqui de fazer o meu miojo. Deixei um pouquinho aqui, porque eu tô fritando esses bifes aqui, ó. Porque o Ângelo, ele leva marmita no outro dia. Então, eu frito à noite pra colocar na marmita dele. Gente, já terminei aqui de fazer o suco. Tô escutando, gente. Uma água cera aqui. Eu não sei o que que é. Deixa eu ver se tá caindo. Nossa, gente. Olha isso. Senhor amado, entupiu aqui. Meu pai. Gente, a pia tava entupida aqui. Ai, senhor. Minha cozinha. Oi. Gente, olha que tá entrando água aqui dentro. Ai, que raiva. Gente, peraí que eu vou dar um jeito. Isso aqui eu já volto. Gente, tava entrando água na minha cozinha. A pia entupiu ali. Tinha alguma coisa tampando ali a pia. E aí, eu só escutei o barulho da água caindo. Ainda bem que eu tava aqui na cozinha e escutei, gente. Porque senão ia entrar água aqui na cozinha inteira. Bom, amores. Então, o nosso suco está pronto. Vou colocar um pouquinho aqui. E ver se o Ângelo ainda tá acordado lá e se ele quer. Eu gosto dele bem assim, gente. Bem grossinho, sabe? Eu não gosto dele real. Já experimentei. Tá bom de açúcar. E agora eu vou ver se o Ângelo... Bom, gente, levei lá pro Ângelo tomar um pouquinho. E agora eu vou jantar, né? Se é que eu posso chamar isso de janta, gente. Comer miojo. Mas é o que tem pra hoje. E aí eu vou comer. Vou ver se eu consigo estender aquelas roupas ali hoje ainda. E é isso, gente. Minha vida durante a semana é muito corrido. É chegar... Eu já tenho que arrumar as coisas já pro outro dia. Fazer janta. E é isso. Mas é a vida, né, gente? Então eu já misturei aqui o nosso miojo. E agora eu vou comer, gente. Vou comer que eu estou cheia de fome. Bom, amores. Terminei de comer. Não comi tudo. Deixei até um pouquinho aqui ainda. Porque eu começo a comer, gente, e depois a minha fome desaparece, sabe? É só eu sentar que parece que a fome vai embora. Mas comi um pouquinho... Gente, me desculpem. Me perdoem essa cara de cansada. Esse cabelo, gente, estou toda desarrumada. Mas não reparem, gente. Estou gravando bem a realidade pra vocês, tá? Ó, deixei isso aqui ainda, ó. Não comi tudo, tudo, tudo. E agora, gente, tem uma pia de louça que me espera. E a máquina já parou de bater. Então eu vou estender aquelas roupas e lavar essas louças aqui. Pra gente encerrar a nossa noite, né, gente? Porque eu já estou quase dormindo em pé aqui. Então eu vou dar uma organizada aqui. Pra deixar essa cozinha bem limpinha pra amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Como vocês viram, já estendi a roupa. Já lavei aqui toda a louça, ó. Tá tudo limpinho. Cozinha tá organizada. E amanhã é mais uma vez essa rotina, gente. De chegar, fazer as coisas bem rápido. E ir dormir, gente, pra descansar. Porque amanhã começa tudo de novo, né? Bom, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me esforcei muito pra gravar um pouquinho pra vocês da minha noite. Apesar de eu chegar bem cansada e tudo. Claro que eu não posso deixar vocês aqui sem vídeo. Porque o que me motiva, o que me anima é gravar um pouquinho pra vocês. Pra tirar um pouquinho do meu estresse do dia a dia, do trabalho. Então eu amo gravar um pouquinho da minha noite. E eu espero muito que vocês tenham gostado do Vai Embora antes. Sem deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Se inscreva aqui no meu Instagram. Vou deixar passando aqui na tela também. Vou deixar linkado aqui no box de informação. E me segue lá que eu tô sempre por lá. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.